O novo programa de investimentos do governo federal vai ser lançado em maio. A iniciativa prevê a conclusão de obras paralisadas e também novos empreendimentos com foco em concessão e parcerias público-privadas. Com mais de 16 mil obras paralisadas e demandas por novos investimentos, o governo brasileiro vai priorizar parcerias com a iniciativa privada para retomar os projetos de melhoria em infraestrutura. Se você não tem boa infraestrutura, não tem competitividade, vai ser mais caro e gera muito emprego em você construir essa boa infraestrutura. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esse programa vai ser lançado até o fim de maio. Um fundo garantidor está em negociação com o Ministério da Fazenda. Esse fundo será a garantia para alavancar os projetos. Costa explicou que as novas obras terão seus projetos analisados já com previsão de alinhamento com as demandas ambientais, para evitar assim questionamentos futuros na Justiça. E vamos, por determinação do Presidente da República, apoiar estados e municípios que tenham bons projetos, projetos fundamentais e importantes, não só para aqueles estados, mas para se somar à rede de infraestrutura nacional. E para concluir as obras que ainda não terminaram, o Ministério da Casa Civil tem dialogado com os municípios e governos estaduais. A plataforma Mãos à Obra, lançada em março, já tem dados atualizados de empreendimentos interrompidos de metade dos municípios brasileiros. Para poder disponibilizar os recursos necessários, será apresentada uma medida provisória com a atualização dos custos. A MP será preparada após a viagem do Presidente Lula à China. Uma escola de 8 milhões, se há 6, 7 anos, quando ela foi iniciada, custava 4, não é possível ficar insistindo que o prefeito vai arrumar recurso para concluir essa obra, porque não vai. Ou a gente atualiza o valor, ou essa obra creche, essa escola não será concluída, esse hospital não será concluído.